Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às Suas chagas. Foi por você. Foi por amor. Abençoada Sexta-feira Santa.